Hoje é aniversário da Amanda, eu vou gravar para vocês, eu já saí, porque o dia inteiro comprando as coisas, enchei esses balões, que eu não sei onde vai ficar ainda, olha que bonito que ficou. Ainda não vi na internet algumas coisas de mesa, mas por enquanto vai ficar aqui. Tem esse divinho aqui que eu também não sei onde eu vou botar, mas vai enfeitar. O bolo é a coisa mais linda do mundo, o bolo é maravilhoso, aí o topo do bolo vai ser assim, olha, está ao contrário para vocês mesmo, vai ser assim, eu vou colar ainda, eu ainda tenho que tomar café, tomar banho, arrumar, olha que bonito, lindo, né? O bolo é muito, 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 muito chique. A velhinha eu peguei uma e não deixei a outra para trás, é brincadeira? Não, né? Ai, que bonitinho. Ó, para tirar foto, né? Então, vai ficando por aqui, já que eu gravei mais, tem que arrumar da chegada, fica bonitinho. Faltou mais um pedaço, faltou, mas tá bom. Eu peguei uma velha e faltou dois. Não, eu peguei o número dois, faltou o número sete. Caiu lá e eu não vi. Ai, meu Deus, como é? Então é isso. Pera aí que já vou... Aí com peco, prato, tudo combinando, tudo bonitinho, tudo bonitinho, tudo bonitinho, mas isso. Vou mostrar o bolo para vocês antes de arrumar aqui, porque eu não conformo. O bolo é muito, muito, muito lindo. O confeiteiro é ótimo, viu? Que coisa mais linda que ficou o bolo. Gente do céu. Ai, vou ter que tirar da caixa para mostrar. Mas ficou a coisa mais linda, mais maravilhosa da vida. Ficou igualzinho, eu queria. Eita, e para tirar daqui? Vai ter jeito, não. Vai ter que tirar, né, Mauro? Vai ter que tirar. Só, pera... Nossa, já estragou tudo ali. Pera aí, pera aí. Tem que abrir a caixa com cuidado para poder... Ai, a flor caiu. Foi culpa sua, aquela. Que perigo. A flor se grudou, porque foi feita. Hoje, né? Não, a rosa caiu. Ai, está formando. Tá. Nossa, calma, deu a dor de perigo. A flor desmanchou. A flor desmanchou. Mas não tem problema. Não, mãe. Está empenando com o derrubou. Para arrumar a rosa, caiu. Já arrumou a rosa. O bolo está molho, ele está quente. Então, nem a geladeira. A rosa. Olha que lindo. Olha que coisa, mãe. Para. Não, eu que mandei pôr rosa. Aqui, esse riscame. É, mas era para ficar mais... Ai, que coisa mais linda. É que a rosa quebrou. E a gente vai tirar a vida. Sabe por que a rosa quebrou? Porque o bolo acabou de ser feito. Olha que coisa mais linda. Eu quero um bolo desse, tá, gente? Cantinho gostoso. Esse bolo é para a rosa. Hã? Cantinho gostoso. Você já experimentou, né? Nossa, vai ficar bonita, hein? Cadê? Eu pechei com a geló. Calma. Você já pegou o que eu tinha que pegar? Já, eu já peguei. Ó, que bonito vai ficar. Ai, meu Deus. Eu uso muito bonito. Pena que a rosa deu ruim na rosa. Você comprou, irmão? Ai, que lindo. Ah, vela eu comprei uma, não esqueci da outra. Deixa eu filmar de parte. Eu sou meia doida mesmo, né? Eu não bolo bem, porque você está roubando. Olha que lindo. Que perfeição de bolo, gente. Olha, acabou de fazer, porque foi de última hora. De leite ninho. Aí, eu vou pôr o topo, tudo bonitinho, belo, brilhante. Ai, que lindo, 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 lindo. Olha isso. Ai, eu vou ligar isso aqui, né? Deixa eu gravar. Olha. Ó. Cadê o bolo, gente? Olha lá. De outro ângulo o bolo. Que lindo. Sabe que com a câmera aqui, me deu umas ideias? Pra arrumar ele diferente. É. Eu acho que eu vou arrumar ele diferente. Deixa eu virar pra cá. Ai. Olha que coisa mais linda. Ai, eu não sei que eu tô preocupada com o bolo, né? Vai ter que cortar pra comer também, né? Não é só pra ver. Pra comer também. Ai, ó. Uns matinhos. Ai, devagarinho até a Amanda chegar aqui. Eu vou arrumando uns jeitinho aqui. Mas tem mais balão pra agudar na parede ainda. Pra tampar ali que a cortina foi pouco. Gente. Que lindeza é essa? Ai, tá o pouco. Tem que colar o pouco ainda. Tá caindo. Vai ser aqui. Com a letra Paz. Só que eu não imprimi nome diamante. Deveria ter mandado escrever. Escrever. Eu vou congelar esse bolo de novo. Porque eu não vou voltar na caixa não. Sou doido. Sou doida não. Ixi, mas... Parece leve, mas tá pesadinho esse bolo. Ah, o bolo vai ficar em cima de um copo aqui. Deixa eu ver. Na mesa. Uma xícara, né? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não, vamos gelar ele. Depois eu filmo a mesa arrumada. Tá molho, 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 molho. Parar de abrir a ladeira, porque senão eu vou acabar perdendo esse bolo. Ai, pronto. Bonito, hein? Bonito. Bonito, ó. Aproveitar as luzes de Natal e deixar ali. Bonito, ó. Poder tirar foto. Poder tirar foto, fecha bem ali. Tudo lindo. Deixa eu ver se apagar a luz. Aparece alguma coisa. Cadê a luz? Dizinho. Ó. Legal. Sete ano ainda, né? Mano. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí